Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez falando do Pokémon Master. É que estamos falando aqui agora do Ingo in Squadry. Cara, quero entender por que ele é Pokéfei. Eu já tô sem entender. Pokéfei é Pokéfei. Já tô sem entender isso, tá? Querendo uma explicação lógica, por que eles são Pokéfei. Cara, acho que é somente pra arrecadar dinheiro, tá? Eles não têm grande status. Tava comprando aqui com... Com suporte passado, vamos dizer assim. Não é ruim, cara. Tô vendo aqui, eles não é ruim. Tem uma habilidade... Ele tem habilidade diferenciada. Que funcionará muito bem pra eles. É um tipo Terra. É suporte. É interessante. Ele é muito interessante pra Cintia. Mas eu não vou atrás dele, porque Cintia já tem um time dela. Entendeu? Eu queria que ele não fosse Pokéfei, cara. Cara, por que ele... Por que ele é Pokéfei, cara? Ele tem mais habilidade, entendeu? O move dele tem um pote. Eu não vi grid, tá? Essa análise aqui é sem grid. É baseada somente nos status, nos moves, nas passivas. Então não é tão aprofundada, tá? Mas é aquela primeira olhada. É aquela sempre a primeira olhada que... Que diz, vale a pena ou não. Se você tá acompanhando o canal... Se você não está acompanhando o canal há muito tempo, eu acho que já desde... Eu acho que... Desde o começo de um ano. Pouquinho depois do aniversário de um ano e meio. Eu já tenho feito essas análises, usando essas imagens. Desde que o Absolute, junto com esse infográfico, começou a disponibilizar esse infográfico, eu tenho feito as análises prévias. Então, cara... Tanto que eu procurei... Confesso que eu dei uma olhada e nem fui muito longe. Eu fui no... Fui lá no Kiwaui e na Alana. E os status defensivos, né? HP compensou um pouquinho. HP tá decente. Né? Pro suporte, assim. Mas as defesas não tá grande coisa, cara. Eu sei que... As passivas... Vai ajudar nesse ponto aí, mas... Ainda mais que essa roupa aí, ó. Esquadril. Eu gostei do personagem, tá? Gostaria muito tê-lo. Mas não é meu caso. Tô vendo no futuro. Tô vendo no futuro, quando eles lançarem personagens tão ruins, que eu seja obrigado a... a gastar gema com eles. Eu não sei, na verdade, né? Eu já tô... Já tô velho de casa, já. Já tô quase aderindo à política de girar em seis, seis meses. Ainda mais se... Isso vai... Cara, isso... Isso vai ser definitivo. Praticamente, na próxima aniversária de dois anos. Se no próximo aniversário de dois anos... Vinhê Boas... Psycho Pass... Esse mês tá fraquinho, cara. A verdade é essa. Na minha humilde opinião, comparado aos outros meses, esse mês foi bem... Bem abaixo... Da média que tava geral. A média tava só subindo. A média foi subindo aos poucos. Foi subindo aos poucos. Agora... Entregaram esse mês aqui... Muito abaixo da média. Vamos falar dos personagens, né? Não fala aqui... Reclama aqui... Me perdoe pelo reclamar. Mas eu vou reclamar aqui até não poder mais. Aí eu não fico com a análise. Aí o vídeo fica grande. Aí vocês não querem ver. Aí eu tendo, faz todo sentido. Defensivos são razoáveis, tá? Consideravelmente... Ele não é meio equilibrado. Ele tem um pouquinho mais... Ele é pouquinho ofensivo. Interessante que ele tem um Especial de Ataque. Legal. Pra quem não usa nenhum golpe decente de Especial de Ataque, né? Nem o Psycho Move dele é. Então, não entendi nada. Potion. Talvez... Ele talvez seja um bom corador, né? Não sei como é que vai ser lá. Vai depender... Aqui... O Potion aqui vai depender do Grid. Tem gente que tem Potion. Perdoe. Tem gente que tem Potion. O Grid não ajuda. Então, isso aqui é meio razoável. Sandstone. Isso é interessante. Tem pouco Sandstone. Sandstone. Sandstone não. Sandstorm. No jogo. Então, ele vem... Suprir algo legal. Além de ser Pokémon muito maneiro. Tá? Gosto dele. Ah, por que tá escolhido? Por que eles foram escolhidos esses Pokémons? Cara, eu até botei lá no Twitter. Quem é fã sabe que eles usam esses Pokémon. Se eu me engano, eles usam tanto Pokémon. Lá no coisa. Então, cara, eles usam tanto Pokémon. E esses são os Pokémon que eles usam. E eles decidiram fazer isso aí, né? Essa coisa de climático. Pra poder favorecer o jogo. Realmente é um cover pra Cintia, né? Um grande cover pra Cintia. Eu só não posso negar. Gostaria muito dele. Gostaria muito dele. Mas a celular tem feito um grande trabalho. Aí vamos pra passiva, né? Sandstone. Pepe Raleigh 9. Cara. É um Pepe Raleigh. 9. Mas que depende do Sandstone. Entendeu? Ele garante... Esse... Perdão. Ele garante esse aumento de velocidade em um estágio. Agora tá indicando o estágio, né? Quando o usuário usa o Sandstone. É simples entender isso aqui. Entendeu? Então... Já é um buff interessante pro Sandstone, né? A Cintia é melhor... É que vai ser melhor se beneficiar isso. Mas não é só a Cintia que vai se dar bem, não. Entendeu? Tem vários usuários de Sandstone. Tem vários Psychopass. O Lívia agora que ganhou e X. Que tem um... Que consegue ficar forte com o Sandstone. Então aí, ó. Pag. Ele é uma opção. Nossa. Passiva 2, né? Furious e Affliction 2. Aumenta ataque, especial de ataque. De todos os aliados em 12 estágios. Primeira vez que ele usa o Stats. Ou seja, primeira vez que ele usa o Sandstone. Ele dá um up. Nos ataques. Isso é interessante. Tanto físico como especial. Isso funciona cada vez que ele... Que usa o Coz de Bataga. Eu não sei se é a primeira vez, né? É a primeira vez. Então, filho... A primeira vez que ele usa o Sandstone. Vai dar um buff na velocidade. Buff nos ataques. Depende muito do Sandstone, entendeu? Sedimentary. Muito interessante. Protege. Usuário de danos do Sandstone, né? E o usuário aumenta a defesa. Defesa de 30% do Sandstone. Ou seja, ele fica mais forte. Cara. É um ótimo suporte. Pra time de tempestade e arena. De Sandstone. Golpe de pedra. Vermelicência de terra. Então. Você dá esses buff legal. Só usando o Sandstone. Tem potion. Que deixa ele mais tanque, talvez, né? E tem um monte de slag pra poder atrapalhar, né? Atrapalhar o alvo dele. Abaixar a mira dele. Então, resumindo, cara. É isso, cara. Ele. Não que ele seja ruim, cara. A questão é essa. Isso que coisa, cara. Mas eu não tenho condição de gerar ele. E sobreviver pro aniversário. Que tá tão perto. Tá tão perto, cara. Eu tô escutando gemas. Desde março. Tá tão perto. Desde final de março pra abril. Tá tão perto. Eu vou esperar. Sim. Eu vou esperar. Talvez final do ano, né? Talvez final do ano volte. Lembrei agora que vários personagens bons voltaram ao final do ano. Imagina o festival de final do ano. Ou no próximo aniversário com eles, cara. Não tô prometendo nada. Não tem informações secretas que denunciem isso, mas... É uma aposta. Sempre uma aposta. Sempre aposto. Entendeu só? Como não gasta dinheiro, então não tem problema apostar. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Ele é uma boa unidade, sim. Tia. Não vou botar tia list agora, não. Vai ficar pra tia list. E vou lá, vou explicar por quê, né? Quando eu ver ele em ação, outras pessoas usando, coisa e tal. Talvez eu mude de ideia. Mas a primeira olhada aqui é que... Ele tá... Ele é bom o suficiente. Entendeu? Não é top. Mas também não é ruim. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. E vai lançar o dia 30 também, óbvio, né? Vai ser quarta-feira, vai ser quarta-feira. Valeu!